Oi gente, eu sou a Fluttershy e este é o nosso vídeo de hoje. Espero que vocês gostem. Acabei de acordar de um sono muito gostoso. Na minha casa de praia, as meninas não quiseram vir comigo. Ah, eu devia ter trazido algum bichinho para ficar comigo. Ah, que pena. Agora eu vou tomar meu café da manhã. Começa a melancia. Ai, que delícia de café da manhã. Agora eu quero ir ver o mar. Ai, que gostoso. É muito bom estar numa casa de praia. A minha casa de praia é maravilhosa e linda. Eu amo esse balanço de concha. Tão confortável. Agora eu vou tomar banho de mar. Mas antes, deixa seu like e se inscreve no canal, pessoal. canal Elisilelele. Eu vou agora tomar banho de mar. Vou tomar um banho de sol, pegar um bronze. Ficar bem bronzeada. A Rainbow Dash está perdendo esse momento muito legal aqui na casa de praia. Ela não quis vir. Ué, o que é isso? O que é isso aqui no mar? Eu não acredito. É uma sereia? Oi, sereia. Como você é linda. Faz tempo que você está aí? Que linda que você é. Oi, Fluttershy. Estou aqui há um tempinho. Estava só esperando alguém aparecer. Nossa, você é muito linda. Qual o seu nome? O meu nome é Ariel. E eu vivo pelos mares, pelos oceanos. Eu sou uma sereia. Que sereia linda. É muito linda. Eu amei ver você, sereia. Eu adoro bichos, adoro praia, adoro mar. Você vai me fazer companhia hoje? Nenhuma das minhas amigas pôneis vieram comigo. Você pode me fazer companhia hoje, sereia? Claro, Fluttershy. Será um prazer. Eu estou aqui pra te fazer companhia. Eu vou adorar fazer parte do seu dia. Você quer tomar banho de mar comigo, Fluttershy? Eu quero. Trouxe até a minha boia. Eu vou tomar um banho de mar com você. A água tá tão boa, né? A água tá maravilhosa. Está sim, Fluttershy. Eu tô muito feliz. Muito feliz de ter encontrado você. Eu já venho pelo oceano sozinha há muito tempo. Mas eu amei encontrar você, Fluttershy. Você ia adorar encontrar as minhas amigas também. A Rainbow Dash. A Harry, a Harry, a Applejack. Você ia amar. Elas vão vir outro dia, tá certo, sereia, Arielle? Que bom, Fluttershy. Eu quero conhecer todas as suas amigas pôneis. Por favor. E vou sair um pouquinho, Arielle. Arielle, você não quer vir para a areia? Será que você não conseguiria ir para a areia? Fluttershy, eu nunca tentei ir para a areia. Eu não posso ficar sem a água. Eu preciso da água. Tenta um pouquinho, Arielle. Tenta. Então tá bom. Eu vou tentar ficar fora da água um pouquinho. Nossa, Arielle. O que está acontecendo com você? Eu não acredito. Você se transformou numa humana. Uau, que legal. Arielle, você agora pode entrar na minha casa. Nossa, você agora tem pernas. Nossa, nossa, Fluttershy. Eu não acredito que eu podia acontecer isso comigo. Eu tenho pernas, tenho roupa. Nossa, que legal. Eu estou muito feliz. Agora eu posso andar para onde eu quiser. Nossa, Fluttershy. Então vamos conhecer a minha casa, Arielle. Vamos sim, Fluttershy. Nossa, uma varanda muito bacana. Gostei de sentar na sua varanda. Que sala linda, que quadros lindos. Adorei a sua decoração, Fluttershy. Ainda mesmo, né? Eu e a minha amiga Rainbow Dash, que decoramos. Gostei da sua cozinha, Fluttershy. Depois nós tomamos um sorvete, tá bom? Tá bom, Arielle. Eu aceito. Uau, que quarto legal. Eu amei o seu quarto. Nossa, você sabe tocar violão, Fluttershy. Eu arranho um pouquinho. As meninas tentaram me ensinar as maileiropôneis, mas eu não consigo ainda. Eu tenho muita vergonha de tocar violão. Uau, muito legal, Fluttershy. Eu estou amando a sua casa. Eu posso dormir um dia aqui com você? Claro. As minhas amigas só vão chegar no outro final de semana. Até lá você pode dormir aqui comigo. Muito obrigada, Fluttershy. Agora, o que nós vamos fazer? Vamos tomar um sorvete. Muito obrigada pela recepção. Eu nunca tive uma amiga, Fluttershy. Tava uma delícia. Obrigada. Fui eu mesma que fiz. O que nós vamos fazer? Vamos dançar, ué. Vamos lá para fora. Agora que você tem pernas, você pode dançar. Adorei a ideia. Agora eu tenho pernas. Posso dançar. Vamos lá, Fluttershy. Deixa eu trocar essa música aqui. Muito obrigada, Fluttershy. Eu amei passar o dia com você. Mas agora já está anoitecendo. Eu tenho que voltar para o mar. Ai, que pena. Eu queria que você dormisse aqui. Tem gente me esperando, Fluttershy. O meu pai e a minha mamãe já devem estar preocupados comigo. Eu vou voltar para o mar, tá bom? Amanhã, amanhã, amanhã bem cedo, estou aqui pertinho da sua casa de praia, tá certo? Combinado. Muito obrigada. Eu amei conhecer você, Arielle. Eu amei conhecer você, Fluttershy. Agora é hora de ir embora. Tchau, Fluttershy. Tchau, Fluttershy. Até amanhã. Adorei te conhecer. Tchau, Arielle. Eu também adorei te conhecer. Tchau. Agora, agora eu vou dormir. Também estou com muito sono. O dia foi muito legal, muito cheio. Tchau, pessoal. Não esquece de deixar o like e se inscrever no canal. Canal Elis e Leleu. Tchau. 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 Obrigado.